A cerimônia de batismo da princesa Charlotte foi fechada para apenas 21 convidados. Entre eles estavam a rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, bisavós da pequena, nascida há nove semanas. Pela primeira vez, o príncipe William, de 32 anos, sua esposa Kate, de 33, o príncipe George, que completa dois anos em julho, e Charlotte apareceram juntos em público. Eles caminharam de sua residência de Emer Hall até a igreja, localizada na propriedade real de Sandringham, no leste da Inglaterra. Charlotte chegou em um carrinho de época utilizado pela rainha para levar seus filhos empurrado pela mãe. Já William segurava a mão do príncipe George. A princesa Charlotte, quarta na linha de sucessão ao trono britânico, havia sido vista apenas no dia de seu nascimento, em 2 de maio. Algumas centenas de admiradores da monarquia se levantaram de madrugada ou passaram a noite no local para ficar na primeira fila. Após a cerimônia religiosa, os convidados foram chamados a tomar um chá na casa Sandringham, acompanhado de um pedaço de bolo do casamento de Kate e William, como impõe a tradição. Música Música